A Presidente do Conselho de Administração do Hospital da Ilha Terceira faz uma avaliação positiva da resposta dada pela Unidade de Saúde ao surto de Covid-19. A estratégia passa agora pela retoma dos serviços que foram suspensos em março. Asegurar a continuidade de resposta dos cuidados de saúde tem sido um debate constante. A nível nacional, diz-se ser urgente aumentar os meios. A nível regional e no caso particular do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, os recursos não foram escutados. Para o contexto epidemiológico que tivemos, para os casos que tivemos, foi suficiente. Consideramos que foi suficiente e a capacidade em termos de quartos, de entrenamento, de equipamentos, não escutámos nem lá perto a nossa capacidade de atuação. O hospital começa a recuperar alguns serviços, no entanto foram introduzidos dois mecanismos de controlo de entrada na unidade e as salas de espera têm os lugares reduzidos. A consulta externa retoma, a central de colheitas, hospital de dia que nunca parou, mas para os outros casos que também já retoma. Na próxima semana, na parte cirúrgica, na área cirúrgica, vamos em prioridade retomar a cirurgia no ambulatório, porque temos ainda algumas contingências a nível de entrenamento nas enfermarias e a prioridade é de facto o ambulatório. Para este mês está muito definido e é esta a prioridade. Em junho é nossa intenção retomar a cirurgia programada e letiva com o entrenamento. Em cima da mesa está a possibilidade de uma nova vaga da pandemia. A administração afirma que já existe um maior conhecimento para preparar novos cenários. Agora, resta ir adaptando a vida ao vírus. Ao nível do atendimento de urgência, temos o nosso conhecido já, o ADC, a área dedicada aos atendimentos de Covid, que em princípio, dentro de poucos dias, será alterado este modelo de atendimento específico para estes doentes suspeitos e temos que ter um novo contexto na urgência geral, em que os circuitos sejam desde logo separados para os casos epidemiológicos que assim o justificam. O hospital que recebeu o primeiro suspeito, o primeiro caso positivo e os primeiros doentes em cuidados intensivos afirma que o fator de sucesso da resposta desta unidade de saúde passou pela boa preparação, organização e prestação de quem esteve na linha da frente e na retaguarda.